Fala galerinha do meu canal, beleza pra você galera? Vamos apresentar aqui essa ave aí galera, ave de rapina que existe aqui na nossa região a gente ficou surpreso a filmar essa espécie aqui é uma espécie que está em extinção galera, no Brasil em algumas regiões não existe essa espécie de ave é o gavião urubu galera aqui a gente chama gavião preto lindo demais galera essa ave aí ela come ratos, cobras outra espécie de gavião ele é confundido também com o urubu cabeça vermelha que existe aqui pelo seu vôo, que é idêntico a diferença dele é o bico galera a sua cabeça né, que você vê, o olho vermelho ele de longe é bem parecido com o urubu cabeça vermelha a gente já trouxe aí mais urubu cabeça vermelha galera nas próximas imagens vai ter, beleza? tá aí, ele tá muito distante galera eu quero agradecer todo mundo que tá inscrito no canal você que não tá inscrito, se inscreva, ativa o sininho deixa o like que é muito importante, tá aí galera se você conhece essa ave com outro nome, você falha aí, beleza? é lindo demais né, a gente ficou muito surpreso de ver essa espécie né no nosso canal galera, tem diversas aves e aqui na nossa região tá chegando muita ave de rapina porque existe muita espécie de passarinho e eles gostam muito galera a principal alimentação desses tipos de ave é se alimentar de outras espécies serpente aí galera, nitidamente dá pra ver aí né ele tem um branco aí no rabo né muito obrigado de coração todos que estão inscritos te convido, você que gosta desse tipo de matéria galera estamos sempre aí no meio da caatinga caatinga é ave branca eu quero agradecer todo mundo que tá inscrito olha aí galera, linda né, ave de rapina